Como posso ajudar? Fui aonde vi que há um tempo encontrei isto. Ora, macacos me mortam. Elas parecem ser as tais. Porque elas são. Veja as marcações. São autênticas. Como as conseguiu? Não foi fácil. Então, estou esperando por um bom preço naquela minha armadura. Harmon Aep Grönnekan, Tenente-General da Segunda Cavalaria. Bem-vindo ao nosso estabelecimento. É uma verdadeira honra receber alguém com seu renome. Ouvi dizer que o general conhece e coleciona armaduras. É verdade. E dizem que você é um mestre artesão. É muita gentileza, senhor. Preciso de uma armadura pesada que resista a perfuração de projéteis. Perfuração de projéteis? Quer dizer virotes? Isso não é fácil. Precisa de uma liga especial. Temperamento. As novas ferramentas. Sim, podemos. Alimente o fogo que eu prepararei o resto. A sua trabalhadora é ousada. Você lhe dá muitas liberdades. Ah, sabe como é, general. Bons assistentes são difíceis de achar. É melhor sairmos. Temos assuntos de negócios a discutir. É sempre o mesmo. Já cansei. Deu? Eles me tratam como se eu fosse ninguém. Só a trabalhadora braçal. Na verdade, o Nilfgaardiano. O que Fergus está paparicando. Eu é que vou ter que fazer a armadura dele. A sua também. Hum. Então o que o Fergus fez? Ferraduras, pregos. Não tem muito mais que ele consiga fazer, já que ele estraga até arrolhas. Mas no fim das contas, eles o chamam de mestre. Ninguém imaginaria que eu sou uma ferreira habilidosa. Uma humana e uma mulher ainda por cima. Um ferreira-anão, hum, isso é outra coisa. Se é assim, defenda-se. Não deixe que ele te trate assim. Não vou. Não mais. Ele pode fazer a armadura do Nilfgaardiano sozinho. Eu vou fazer outra. E veremos quem é melhor. Preciso de uma coisa que eu não consigo pegar. Poderei me ajudar? Depende do que for. Para completar a armadura, eu preciso endurecê-la e banhá-la. Normalmente usamos óleo, mas eu quero usar ácido. Hum. Ácido da saliva de quiquimoras e arquigrifos. Arquigrifos? Você quer dizer grifos dracônicos? Os homens do barão voltaram uns dias. Eles dizem que viram um ao norte do polheiro e do corvo. Ele matou umas pessoas por lá. Deve haver um contrato pelo grifo mesmo. Posso matar dois coelhos com uma cajadada só. Tudo bem. Vou ver o que posso fazer. Traga-me ácido e eu provarei que sou melhor que o Fergus. E farei armaduras para você. Várias delas. Do tipo que nenhum outro ferreiro conseguiria. Pena de arquigrifo. Deve tê-la perdido quando levantou o voo. O seu ninho deve estar próximo. Deve tê-la perdido quando levantou o voo. 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 Vamos lá. Você voltou? Então, trouxe o ácido? Aham. Use-o com cuidado. É tão cáustico quanto é de se esperar. Eu sei. Já queimou muitos homens de onde eu venho. A armadura está pronta. Agora o toque final. Logo veremos quem é o melhor. Fergus ou eu. Geralt, está pronta. Parece bastante profissional. Seja bem-vindo, general. A armadura está pronta. Ficou esplêndida, se é que eu posso dizer. Meio grosseira. Espero que a aparência não se reflita na qualidade. General, também fiz uma armadura. Por favor. O que é que está acontecendo? É exatamente o que parece. Ioana fez uma armadura para você, general. Para provar que ela é uma ferreira melhor. Pelo amor dos deuses, Ioana, o que você acha que está fazendo? A Teméria permanece uma terra selvagem, é o que parece. E subordinação deste tipo não é algo que nós, Nilfgaardianos, permitimos. Se me permite, general. Eu estou subordinada a Fergus somente na aparência. É o nosso acordo, pois poucos acreditariam que uma mulher poderia ser uma ferreira melhor do que um anão. Você tem razão. Eu mesmo não acho que seja possível. Mas você tem confiança nas suas habilidades. Vamos colocá-las ao teste. Não contra bonecos. Em combate real. Que multidão! Você aí! Coloque esta armadura! Só estou aqui por ferraduras para o meu cavalo. Não é um pedido. General, eu fiz esta armadura para um homem. Ela não me serve. Então encontre outro para vesti-la. Geralt, você me ajudaria? Está bem. Espero não me arrepender disso. Vistam suas armaduras. Aguardarei do lado de fora. Mas que diabos! Eu só vim aqui para pôr ferraduras no meu cavalo. Ouvi dizer que nenhum monstro vai se aproximar se puder chegar. Caramba, cara. Que diabos que está ali, hoje em dia. Isto parece com uma armadura que para de nós. Compensa o homem. Agora vamos ver o que esta outra armadura faz. Vamos ver o que esta outra armadura faz. Vai viver? Sim. Mas esta armadura é uma porcaria. Em pé. Quero ver a armadura. Nem mesmo um amasso. Não me impressiono com facilidade. Mas devo admitir que você conseguiu, minha cara. Para onde, anão? Devo ouvir isso. A forja agora é sua, senhorita Ioana. Ela também assumirá os pedidos do exército do Nilfgaardiano. Está entendido? Sim, perfeitamente. O seu pagamento pela armadura. Enviarei alguém para buscá-la. Acho que eu vou embora também. Só vou pegar minhas coisas. Espere. Não precisamos nos despedir, Fergus. Você tem sido um bom assistente. Podemos continuar assim, mas... Sem a mentira. Nós formamos uma dupla e tanto, de fato. Bem, então. Vá alimentar o fogo. Temos um cliente. E ele precisa de uma armadura digna de um bruxo. Você não tinha certeza que a armadura te protegeria. Vamos, admita. Maestria da arte é algo no qual eu confio. Algo que eu mesmo tento alcançar. Você não teria pedido pelas ferramentas lendárias de Undvik e Ácido de Arquigrifo se não soubesse o que estava fazendo. Agradeço por confiar em mim. Dê-nos uns dias e a sua armadura estará pronta. Vamos. Deixa eu te ajudar a sair disso. Ele derrubou o gigante. Matou o gigante fora. Mas agora ele só anda por aí se ilusindo garoto. Quero lutar. Maravilha. Me diga quando estiver pronto. Estou sempre pronto para lutar, incluindo agora. Antes, quero trocar uma ideia com o Forasteiro. É sobre minha Erika. Está vendo ela ali? Eu preciso vencer hoje. Ela está assistindo. Eu não tenho chance contra você. Você é muito bem disso. Mas eu estava pensando... Será que você não pode me deixar ganhar? Olha, se eu perder de propósito, nós dois vamos nos arrepender. Pode acreditar. Mas é da Erika que a gente está falando. Você não sabe de nada. Chega de bater papo. Lutem! Pelas aparições de Mohawk, fiquem juntos! Pelo Machado de Rendal! O Forasteiro ganhou! Espera, Erika! Deixe-a em paz. Ainda tem Einar para lutar. Outro doente que vem os vermos. O que você quer dizer? Estou procurando uns viadinhos. Entrem no ringue para lutar. À procura de mais adversários? Bem-vindo ao nosso torneio, bruxo. O Einar está à espera de um adversário. Deseja enfrentá-lo? Melhor não deixar o Einar esperando. Que a luta seja bela e honesta. Se você ganhar, ganhará o direito de combater nosso campeão. Lutem! A cabeça do gigante no seu manto! Isso sim é decoração! Seu comedor de ovelhas! Bela luta! Marabéns pela sua vitória! Chegou a hora do seu próximo desafio! Se não tiver medo de lutar contra um campeão, o Olaf está à sua espera em Ansker League. Você veio lutar contra o Olaf. Faz tempo que ele está esperando um adversário à altura. Quero enfrentar o Olaf. Sair no braço é uma tradição de Skellig. E aqui em Ansker League, essa tradição é quase sagrada. O que faz dessa tradição especial? No passado, um guerreiro chamado Dunursus viveu em Ansker League. Ele combatia monstros só com as mãos. O torneio é uma homenagem a ele. Vou lutar como se isso fosse salvar a minha vida. Do que essas pessoas te chamam? Geralt de Rivia. Geralt de Rivia! Entre na arena! Lutar é nossa tradição sagrada. O sangue derramado nesta arena é testemunha da força do clã. Quem vencer hoje será o campeão. Porém, qualquer pessoa corajosa o suficiente para lutar já é um herói. Merda. Você derrotou o Olaf com uma vitória justa. Tem mais alguém por aí com quem eu possa lutar? Se você já tiver virado campeão de Velen, tente a sorte em Novigrad. Quando terminar, vá, Spik-Hog. É lá que você enfrentará o campeão dos campeões. Mas agora ele só anda por aí seduzindo o garoto. Há uma bebida na taverna. O que foi? Tenho trabalho para você, mas não adianta ficarmos aqui na chuva. Vamos para a minha casa e conversamos lá. Então, qual o problema? Está vendo aquele morro lá? Aqui. Por séculos não tinha nada lá. Até que um dia acordamos e pá! Tinha uma torre no alto. Então, do nada, relâmpagos começaram a cair, como se o Nagelfare estivesse chegando. Não parou até hoje. Algo precisa ser feito quanto a essa tempestade. Com ondas assim, não podemos pescar ou sair para apilhar. Está bem. Vou dar uma olhada na torre. Que renda o Gui! 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 AAAAAAAA! Aaaaaaah! Portal... Merda! Ótimo, portal fechado. Parecia menor de fora. Intruso de gastar. Pare com sua intrusão. Saia imediatamente. Falha por sair quando ordenar. Iniciar eliminação de intruso. Merda! 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 Finalmente, alguém que veio me libertar E é um bruxo famoso ainda por cima Graças aos deuses Eu tenho muita sorte de você estar em Kovir Foi o rei Tancred que te mandou? Ou foi a Sociedade da Magia? Nenhum dos dois E não estamos em Kovir Estamos em Skellig Os habitantes locais me contrataram Veja bem, a sua torre trouxe uma tempestade enorme para a ilha Estamos... em Skellig? Então fomos teletransportados? Isso é pior do que eu pensei Não sei se estou entendendo A torre está equipada com um defensivo regulatório magicão Do que? Um sistema de defesa Mágico Ele garante que só o dono da torre a usará Quando ele detecta um intruso, ele bloqueia os cômodos e nega o acesso E já que nenhum de nós é o dono da torre O golem me atacou e você está atrás das grades Como evitamos os outros recursos encantadores do sistema? Devemos desativar o defensivo regulatório magicão O dono anterior da torre escreveu um tratado sobre a remoção dessas defesas É o Grimório Omni Abertura de Gottfried Ele deve ter guardado Uma cópia na torre Encontre, por favor Com isso posso tentar contornar a segurança Mandá-lo para casa e a torre de volta para Kovir Você claramente sabe quem eu sou E eu não sei nem o seu nome Seagull Bunks Mago e feiticeiro residente na corte de Pontivanes Essa torre ia ser o meu novo lar A comprei em um leilão, entende? Uma torre? Num leilão? Ela pertenceu a Gottfried Stanfeld Um mago de certo renome Quando ele faleceu, seus herdeiros leiloaram o edifício Eles estavam preocupados, enojados Nenhum ousou ver o que o tio Gottfried guardava nos seus jarros coloridos E se foi o conteúdo deles que deixou sem olfato e tomou seu olho esquerdo? Eles colocaram a torre para vender com tudo o que ela continha O preço estava ótimo Não pude resistir Certo, está na hora de sair daqui e mandar esta torre para casa Onde procuro pelo tratado de Gottfried? Alguma ideia? A biblioteca deve ser um começo lógico A chave deve estar no laboratório Onde fica isso? Ao entrar no cômodo do outro lado O laboratório ficará à esquerda E a biblioteca é logo adiante Mas lembre-se Você é um intruso A torre certamente tentará detê-lo Veremos quem cede primeiro Intruso na torre Contra medidas aquosas em enfeito E agora? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL